Abertura Bem-vindos ao Ártico, e aqui começa mais uma aventura. Gente, estamos na Grunelândia, né? Terra do gelo. A gente vai remar meus icebergs. Um turismo completamente diferente de expedição, de aventura, mas também de aprendizado, de educação ambiental. CNN Viagem e Gastronomia. Comigo, Daniela Filomeno. Nova temporada, sábado, 10 da noite.